E aí seus farofeiros, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você não sabe por que eu chamei de farofeiro, tu tá por fora, tu tá perdendo as lives lá na Nimo. Então segue lá na Nimo, o link tá aqui no comentário fixado, como sempre, beleza? E hoje, gente, eu tô fazendo uma caminhadinha de leve aqui na minha city, né? E eu resolvi gravar pra vocês e mostrar mais ou menos os lugares mais bacanas, mais legaizinhos que a gente tem aqui nessa cidade imensa de 5 km². Então, simbora comigo! Galera, aqui é um dos parques aqui da cidade, um dos parquinhos. Tem vários, é uma academia ao ar livre, né? Apesar de não ter ninguém. Tem cerca de uns 5 mais ou menos na cidade, tem vários, assim. Tem a academiazinha e tem o parquinho ali e tal e tal e tal. E é bem bacana. Mas, infelizmente, é sempre assim, tá, gente? É vazio, não tem ninguém praticamente usando. Mas é um dos lugares mais bacanas que eu acho. Eu sempre quando tô caminhando, passo por aqui, faço alguns exercícios aqui nesses equipamentos aqui. Tá ali, tá ali, tá ali. E dou até uma balançadinha no balancinho ali, que é super legal. Uma coisa que é bem interessante, porque, galera, olha só. A gente tá no meio da cidade e a gente vê muita putia o tempo inteiro. Olha aquela ali. Volta aqui, filha. Volta aqui. Não forte, não. Tá fugindo o flash, ela. Ó, tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Estamos aqui no parque mesmo, vamos aproveitar o embalo. E vamos na gongorra! Ai, meu Deus do céu! Para, eu tenho um mordimento de altura. Gente do céu, olha aqui, tá eu e o digníssimo aqui na gongorra. Ai, eu tô morrendo de medo. Eu morro de medo. Porque eu tô muito medo de altura, chega a dar um frio na marinha. Ai, meu Deus do céu, já chega. Já chega, já tá ótimo. Eu vou morrer aqui em cima. Meu Deus, como é que é que tá... Meu Deus do céu, já fica muito tonta aqui mesmo. Meu Deus do céu, que bom, vamos pra cá. Pera aí que eu vou dançar aquela música. Eu vou dançar aquela música do... Eu vou dançar aquela música do... Aquela do forte... Ai, meu Deus do céu. Aquela do forte na... Aquela... Aquela que eu não conseguia controlar a... A cara toda não conseguia controlar a cintura. Ela vai fazer assim, ó. Como é que é? Agora muito bem. Eu não tava conseguindo parar da no chão e vai ali. Aqui em cima, pera aí. A cintura vai pra pular e o braço... O braço vai pra baixo. Normal. Aquela musiquinha é tão simples. Eu não consigo. Pera aí, vai. Pera aí, que eu não vai. Pera aí. Pera aí, pra cá. Assim, né? Eu não só consigo. Quando eu vejo, já tô com o braço assim, ó. Já. Não dá, não consigo. Não consigo, não consigo. Não dá. Desisto. Não consegue, né? Aqui nós estamos na Rua das Igrejas. É essa rua que até lá no final tem umas quatro igrejas, mais ou menos. É, quatro igrejas. É a única rua que tem igrejas. São todas centralizadas nessa rua aqui. Tô aqui na última rua, tá vendo? O resto só... Mato. Tô andando na avenida principal da cidade, corta tudo, 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 a cidade quase toda, o dia tudo. Aqui são duas pistas. E aqui a gente tem a entrada pro hospital. Aqui entra pro hospital. Aqui tem um monte de gente esperando. Vai embora. Vê se embora. Acabou. E é isso. Aqui é bem pequeno, mas assim, tem de tudo. Aqui nesse hospital aqui é um dos melhores da região aqui do Pará, do sul do Pará. Ainda tô na avenida principal aqui, gente. E aqui todos os dias nesse mesmo horário, cinco e meia da tarde pra seis horas, os macacos começam a fazer muito barulho. Eu vou fazer um silênciozinho pra vocês ouvirem. Isso são eles, tá? São os macacos. Eu não sei por que que eles fazem isso. Eles estão ali nas árvores, ó. Se vocês olharem bem, eles estão ali em cima, ó. Vou tentar focar. Ai, meu dedo. Focando. Estão ali. São bem uns... Uns dez. É bem uns dez macacos que estão ali fazendo esse barulho horrendo. Primeira vez que eu vi, que eu vim fazer caminhada, moça, eu quase que eu saio catando, menina. Quase que eu lasco com o pé da carreira de tanto medo, sério. Cheguei no Cine Teatro. Tô aqui na entrada. Olha que é bem grandinho. Bem bacana. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos algumas curiosidades deste local. Vamos lá pro símbolo do minério de ferro, né? Que é esse daqui. Olha que legal. Esse daqui, gente. Dá pra eu tirar umas fotinhas legais nele. Aí aqui, vem um negócio bem legal, bem interessante que tem aqui também. Que os pioneiros aqui dessa cidade que moraram aqui, que todos que moram aqui são funcionários da Vale, né? E aí, os pioneiros, as primeiras pessoas que habitaram aqui, receberam uma homenagem. Eles estão... Todos os nomes dos funcionários foram colocados em plaquinhas. Essas plaquinhas. Essas plaquinhas aqui contêm o nome de todos os funcionários que moraram aqui. Primeiro, são os pioneiros de Carajás. São vários, vários, vários. Olha só. Vários, 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 vários. Vários nomes. E aqui... É... Acontece todos os eventos da Vale e tal. As conferências, né? De CCQ, de não sei o que, e tarará. Tudo é pra cá. É aqui, que tem muito espaço. E aqui também, eles reativaram o cinema agora. Não vem muito filme, tipo, lançamento, assim, pra cá não. Mas vem... Tem filme de quem tem os beberes e quiser trazer pra assistir. Tem sempre filminho legal. Gente, pra quem não conhece o açaí... Tá aqui o açaí, tá? Aqui tem vários pezinhos de açaí. Ó, isso aqui tudo que vocês estão vendo atrás de mim não é pé de coco, não, tá? Isso é açaí, tá? Tem um aqui pequenininho. Tô tudo carregadinho, inclusive. Então aqui tem muuuuuito açaí. Hum, açaízinho com peixe, com carne e sol. Delícia. Gente, olha só o que a gente encontra aqui na cidade. Isso aqui tem muito... Eles andam, é de banda. É bem uns 50 de uma vez. Quando eles não tão remexendo, revirando o lixo da gente, é ótimo, né? Quando a gente bota o lixo na frente de casa pro lixo ele levar, eles pegam e regaçam tudo. São os... Como é que é o nome disso mesmo que eu acabei? Quati. Eu estou entrando dentro do mato já. Tinha um monte aqui. Eles estão tudo pra dentro do mato. Ai, tem um maribundo aqui, gente. Maribundo. Vamos embora, menina. Roger, mete o pé. Meu Deus do céu. Enfim, chegamos ao centro comercial. Essa rua aqui, tá, galera? É bem pequena, mas é... Mas é onde se concentra tudo. Tem banco. Tem todos os bancos aqui. A gente tem o quê? Uns três bancos. Tem farmácia. Tem padaria. Tem supermercado. Tem umas... Algumas lojinhas de... Algumas lojas. É... De roupas mesmo. Acho que umas... Três, eu acho. Correios. Um clube. Um barzinho. E... E tem o bosque, gente. Olha, tem o bosque aqui no meio da cidade. Coisa mais fofa. Aqui tem uns banquinhos e tal. E nós vamos dar um rolezinho aqui no bosque. Que é bem bacana. Aqui dá pra trazer o crush de noite, né? Pra... Enfim. Dar um cheiro no cangote e tal. Enfim. É bem legalzinho pra trazer o crush pra cá de noite. Trazer pra... A padaria tá bem aqui. Aí você vai logo lá e compra um... Compra um dogão. Logo. Porque... Se o teu crush for igual eu. Fih. Tem que conquistar com dogão. Tem que ser. Porque senão não vai, não. Tem que ter comida. Olha. Olha só quem tá aqui. Olha lá. Olha só quem tá aqui. As... As cutiazinhas. Isso é bem normal aqui. A gente vê o tempo inteiro. E aqui tem um tiozinho que ele fica vendendo dogão. Por incrível que pareça. É a estratégia, tá? Por incrível que pareça. Ele fica aqui. Eu acredito que seja a estratégia. Ele é porque ele não chegou ainda. Mas ele fica bem... 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 Bem aqui assim, ó. Ele fica por aqui assim. Vendendo os dogão. Pros... Pros bombinhos. E aqui nós temos mais uma cutia fugindo de mim. E... Aqui tem... Aqui é a padaria, gente. Aqui tem várias... É... Aqui... É... Eu falei pra vocês já sobre a minha padaria aqui. A padaria, ela tem show toda sexta-feira. Ao vivo. Olha só. A padaria... E aí, isso aqui tudo fica cheio de cadeira. Aqui assim, ó. Aqui fica tudo cheio de cadeira, de coisa. Um monte de coisa. O povo cantando e tal. Essa padaria, ela fica aberta praticamente 24 horas por dia. É o único estabelecimento que fica aberto... É... Mais tempo, né? Porque ela vende de tudo. Tem pizza. Tem churrasco. Tem almoço. Porra! Tudo isso? É... Tem de tudo, assim. As coisas básicas que a gente precisa, tem. É a única que fica aberta. Porque nós temos dois supermercados. Essa padaria. E um barzinho que vende espetinho. Só. E aí, ela fica aberta o tempo inteiro praticamente, pra poder não ficar sem nada, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado do nosso bosque. E eu quero saber de vocês. Você traria o seu crush aqui nesse bosquinho? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Chegamos na entrada da cidade, galera. Demorou exatamente uma hora e meia pra nós darmos a volta toda. E é porque a gente parou e tal. Muitos lugares e tal. Pra vocês verem o tanto que é grande. Mas aqui é a entradinha, tá? Olha só ali. Tem o controle de carros e tal. O pessoal que entra é controlado e tarará, tarará. Tem muita gente passando, descendo, subindo. O tempo inteiro esse horário. Porque é o horário que o pessoal sai de serviço e vai embora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse estilo, deixa aí nos comentários. Se você quiser ver mais alguma coisa daqui da minha cidade. Ou da cidade vizinha. Ou de alguma coisa. O que você acha? Se você achar que eu devo fazer mais vlogs, deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.